Eu tenho um pedido para fazer e gostaria muito que você parasse para escutar. Sem mais delongas, vamos começar. Oi, eu sou o Jonathan Cruz e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciar o assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, que por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos quase chegando a 100 inscritos, então por favor, nos ajude a alcançar esta marca para que mais pessoas possam conhecer tanto este trabalho como de outros profissionais que são indicados aqui. E siga-me também nas redes sociais que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Recado dado, vamos ao que interessa. Estamos vivendo uma época que se os nossos negócios não estiverem na internet, eles podem não durar muito tempo. E como se isso já não fosse um desafio, principalmente para aqueles que não sabem lidar com esta tecnologia, se você estiver na internet, mas não tiver visibilidade ou não interagir com pessoas do mesmo ramo, será como se você não estivesse conectado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existem bons artistas e profissionais tanto deste ramo quanto de complementares, como fotografia, produção de vídeo, identidade visual, entre outros, que estão começando ou já têm alguma experiência, mas são dedicados no que fazem, têm um bom caráter, e isto vale a pena ser destacado porque, de golpistas, o mercado já está cheio. Só estou dizendo. Enfim, são pessoas que têm tudo para dar certo, mas falta apoio, principalmente nesta época. E é neste momento que eu e você podemos fazer alguma diferença. Se você é inscrito neste canal, já conhece os nossos vídeos de indicação. Mas se é novo por aqui, nós temos uma série chamada MJC Indica, onde apresentamos o trabalho de outros profissionais independentes que prestam ótimos serviços a um preço acessível. Para saber mais, clique no card acima. Mas Jonathan, seu canal é tão pequeno. E daí? Não importa se eu tenho apenas 80 inscritos ou 80 mil. Se eu tenho um espaço onde eu posso ajudar de alguma forma, colegas de trabalho, por que não fazê-lo? E se eu posso agir? Por que eu não posso convidar você que está assistindo a também participar deste processo? Como eu disse anteriormente, infelizmente o mundo está cheio de maus profissionais e pessoas de péssimo caráter que se aproveitam da confiança que lhes é dada pelo cliente para entregar péssimos serviços ou até mesmo cometer crimes. E por causa dos maus exemplos, a imagem de todos fica manchada, restando apenas o medo e a desconfiança. Cabe a nós mudar essa situação, apresentando o outro lado, com bons profissionais que lutam todos os dias por um lugar ao sol. Então eu peço a você que, por favor, participe deste projeto e vamos mostrar que o cenário artístico independente é um universo a ser explorado. Aos poucos, podemos fazer a diferença. Gostou do vídeo? Então por favor, escreva nos comentários o que você achou e se já tem alguma indicação, deixe nos comentários também. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer este trabalho. E se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem coisa boa por aí. Este episódio especial do MJC Indica fica por aqui. Por enquanto isso é tudo. Até a próxima.